Nesse novo ano eu quero ver você arrasando na pronúncia do francês. E pra isso, hoje a gente vai fazer uma aula sobre três palavras que você provavelmente confunde em francês. On y va! As três palavras são jovem, amarelo e um certo incômodo. Vamos ver como a gente fala em francês? Bom, vamos começar pela cor. A cor amarelo a gente fala jaune, jaune, jaune. Repete comigo. Você vai perceber que a u em francês a gente fala o, o. Se você for mais do sul da França ou aprender a falar francês com alguém do sul da França, você vai falar um pouquinho mais aberto. Mas não é muito. Algo como jaune, jaune. E um outro ponto muito importante é que a letra e no final da palavra eu não pronuncio. Então a última coisa que você vai ouvir é o N. Então vamos lá repetir. Jaune. 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 Ficou fácil por enquanto? Então bora complicar. A segunda palavra que a gente vai ver é a palavra jovem. 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 Bom, em português ficou fácil, Elisa, mas em francês. Em francês essa palavra se escreve assim. Ou seja, j-e-u-n-e. Bom, a gente já viu que a letra e é o final da palavra. Eu não pronuncio. Então pode barrar essa letra. Jaune. Jaune. Se na palavra amarelo eu escrevia com a-u e falava jaune, nesta palavra eu escrevo com e-u e eu falo a-a-jane. Jaune. Você viu que mais uma vez a última coisa que eu escuto dessa palavra é o N. Jaune. Jaune. Mas a grande diferença está nesse som que eu faço com essa matemática das letras. Eu junto a letra e com a letra u e o som fica ã. Como fazer esse som que não existe em português? Você vai imaginar que você está com nojo de alguma coisa. Tipo ã. ã. Faz isso aí em casa. Tô esperando você fazer. Bom, agora que você fez jaune, você vai imaginar colocar esse som no meio da palavra. Ja-a-a-ja-a-ja-n. Jaune. Vamos primeiro repetir jovem e amarelo, nesta ordem. Jovem. Jaune. Amarelo. Jaune. 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 Tá achando muito difícil? Então se concentre em ouvir a diferença. Uma vez que você conseguir perceber a diferença de forma auditiva, daí sim você vai se arriscar a fazer esse som diferentemente. Agora vamos à próxima. A palavra incômodo. Por exemplo, eu posso falar jaune, jaune. Eu estou incomodado. Eu tenho um incômodo. E normalmente essa jaune é um incômodo de uma situação que está te incomodando. Jaune. 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 E aqui é só você abrir um sorrisão. Jaune. Jaune. Sabe, tipo, você quer disfarçar que a situação não está muito cômoda para você? Então você sorri. Jaune. Jaune. Esse som já é completamente diferente dos primeiros dois. Então chegou a hora da gente repetir os três. Eu vou falar jaune. 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 Mais ou menos. Jaune. Mais fechado. Então vem comigo. Jaune. 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 Eu vou botar o sininho para receber absolutamente tudo do Aveca Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, vende!